O que torna essa música lendária? Hoje eu vou estar analisando uma música do álbum de estreia do Belchior, chamada Na Hora do Almoço. Vou estar analisando a harmonia, melodia, ritmo dessa música por completo e também as tracks separadas do arquivo da música. Bateria, baixo, tudo separadinho, bonitinho. A gente vai ouvir cada instrumento separado. Bora lá! E no final da análise da música vai ter uma análise completinha da letra também, de uma maneira bem poética para quem gosta. Certo? É isso, vambora! Bom, vamos analisar então a introdução da música com a orquestra e o baixo também, para a gente ter uma noçãozinha do que está rolando aqui na música separada. Olha o baixo! Segurando num lá. O tom da música é lá. O tom da música é o baixo também, para a gente ter uma noçãozinha do que está rolando aqui na música. Então, essa música consiste em quatro acordes, a música toda. E ela usa uma harmonia, uma sequência de acordes que é bem utilizada. Eu posso citar várias músicas em que essa sequência é utilizada, que Something dos Beatles é utilizada, Bridge Over Troubled Water. Eu vou tocar para vocês aqui no violão. Ela consiste basicamente em pegar o acorde do tom da música. Seria um lá aqui. E aí, a harmonia vai fazer basicamente isso. Os acordes são esses. No centro da sala, diante da mesa, no fundo do prato, comida e tristeza. Começa pelo acorde de Lá maior. E a gente vai abaixar a tônica do acorde. Então, o que seria um lá aqui? Vai continuar basicamente no mesmo acorde, mexendo poucas notas. Então, Lá. Lá com sétima maior. Lá com sétima menor. Lá com sexta. E a música fica inteira na base desses quatro acordes. Eu gosto de explicar o que é harmonia com o seguinte. Pensa num campo aberto. Tem um campo. E os acordes da música, a harmonia da música, são esse campo aberto. E a melodia, que é basicamente o que a gente canta, é o que percorre esse campo. Ela pode ir para qualquer lado. Ela é um campo livre. Entende? Então, tem um campo ali com os acordes indo para cá, indo para lá. E a melodia vai indo. Vai passeando nesses acordes. Ou nesse campo. Para vocês entenderem um pouquinho sobre o que é harmonia. Agora, melodia. Eu acabei de analisar a parte da harmonia da música, os acordes. Ela vai ficar basicamente nesses quatro acordes da música toda. Vamos analisar um pouquinho a melodia do vocal. Separado aqui dos outros acordes. Quer dizer, do resto dos instrumentos, do arranjo. No centro da sala, diante da mesa, no fundo do prato, comida e tristeza. A gente se olha, se toca e se cala. E se desentende no instante em que fala. Medo, 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 medo. Bem legal, né? Eu vou tocar ela no violão também para vocês verem. Vou mostrar para vocês. A melodia consiste basicamente numa pentatônica. Centro da sala, no centro da sala, diante da mesa, no fundo do prato, comida e tristeza. A gente se olha, se olha, se toca e se cala. E se desentende no instante em que fala. Medo, 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 medo. Feita a tônica. Certo? Então, essas notas vão percorrer aqueles acordes que eu mostrei para vocês. Agora vamos falar um pouquinho sobre o arranjo da música. Todos os instrumentos. Vamos falar um pouquinho do baixo, falar um pouco dos metais, falar um pouquinho da bateria. Vamos lá. Vamos escutar tudo. O vocal aqui não precisa, deixa eu tirar aqui. Porque o vocal entra só depois. O vocal aqui não precisa, deixa eu tirar aqui. Vou falar um pouquinho sobre o baixo para vocês. Vou mostrar aqui no violão mesmo. A introdução aqui no comecinho, nessa parte do... O baixo está aqui. E depois ele vai para... Lembra daquelas notas que eu falei? Pega o acorde e vai descendo? O baixo faz isso. Claro, ele faz algumas outras jogadinhas ao longo da música. A gente vai escutar um pouco mais do baixo também. Mas não é só isso que ele faz ao longo da música. Vou mostrar mais um pouquinho do baixo para vocês. Porque eu acho interessante... Eu acho interessante falar sobre o baixo. Porque é um instrumento que nem todas as pessoas percebem. Sabe? Ele está lá. Mas para quem escuta a música já há bastante tempo. E repara no arranjo, nos instrumentos que cada coisa está fazendo. A gente consegue notar. Mas para o público que não é tão entendedor. Sabe? É um instrumento que passa despercebido. Pela maioria das pessoas. Sabe? Então é bom mostrar. Aqui onde começa o vocal. O baixo já dá uma mudada. Olha que interessante essa frase. Olha como é que aqui ele já faz algo diferente. Você vê? Ele vai fazendo algumas variações. Não fica naquela mesma. Só descendo as notas. Ele varia. Isso é muito interessante. Vamos ouvir junto com a bateria. Aqui já mudou de novo. Já fez uma variação aqui no baixo. Faz ali um slidezinho. O baixo aqui, a partir do momento que entra o vocal. Ele começa a fazer algumas frases um pouquinho diferentes. Olha que interessante. Acredito que a maioria de vocês nunca deve ter percebido o baixo nessa música fazendo isso. Muito legal. Vamos ouvir junto com a bateria. Ele faz alguns slides. Vou mostrar para vocês aqui também. Mais ou menos isso que ele faz. Bem legal. Vamos analisar agora. Para mim, o principal dessa música, que é o arranjo da orquestra. Que é essa parte daqui de cima, que tem os violões, que está tudo junto nessa track. Está a orquestra, está os trompetes. E o que eu quero mostrar para vocês é a partir desse momento aqui, mais ou menos. É aqui mesmo. Prestem atenção. O que o trompete vai fazer. Os metais. Basicamente, aquilo que eu já falei. Continua no mesmo acorde. Vou mostrar aqui em full screen para vocês. Continua aqui. Só que começa a partir daqui. O trompete entra a partir dessa nota, desse sol. Seria a sétima. O trompete entra a partir da orquestra. O trompete entra a partir da orquestra. E aí E aí E aí E a base E a base continua a mesma A mesma base que eu mostrei pra vocês no começo Isso é muito interessante Isso é muito interessante e vale a pena ser comentado Aqui Ele faz uns estacatos Que são essas notas mais curtas São as notas mais curtinhas Com o trompete E fica maravilhoso É um arranjo muito bonito Fica muito genial A partir continua a mesma base Que eu mostrei pra vocês Fazendo aqui No centro da sala Diante da mesa No fundo do prato Comida e tristeza A gente se olha Se toca e se cala E se desentende No instante em que fala Muito bacana E eu quero destacar também A escolha de instrumentos pra fazer isso Que é justamente nos metais Essa escolha de instrumentos Por ser nos metais Fica Dá um toque a mais pra música Sabe? Esses estacatos nos metais Vou colocar até de novo pra vocês escutarem Aqui Não, é aqui Não, começa daqui Vamos ver esse trecho com o vocal Pra ver como é que encaixa bem com o vocal É hora do almoço Minha mãe me chama É hora do almoço Minigma mais nova Negra cabileira Minha avó reclama É hora do almoço Ei Moço E eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza Deixemos de coisas Cuidemos E eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza A música completa agora Deixemos de coisas Cuidemos da vida Se não chega a morte Oh coisa parecida E nos arrastamos Sem ter vista a vida Oh coisa parecida Oh coisa parecida Oh coisa parecida Aparecida Oh coisa parecida Essa parte aqui Que tem uma quebra Vamos colocar a bateria Pra gente escutar Aparecida Oh coisa parecida Oh coisa parecida Oh coisa parecida Aparecida Oh coisa parecida Oh coisa parecida Oh coisa parecida Aparecida Bem legal cara É uma música que eu gosto muito Tinha essas partes importantes Que eu gostaria de comentar Como que com quatro acordes Usando essa sequência Que é bem Utilizada na música pop Desses acordes Que eu mostrei pra vocês E esse arranjo Fenomenal Dos metais Da orquestra Fora a letra Que vai ter análise Que vai ter análise Pra vocês aqui Já já Bom acho que Deu pra comentar Bastante aqui Ah é Dá pra falar um pouquinho Mais da bateria Mas a bateria Segue também Essa Padrão A entrada dela A entrada dela Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Bom É isso O que tinha pra analisar Por parte da Da música É isso Vamos partir pra letra agora Preparei um texto bem legal aqui Pra gente debater a letra E se você tem sugestões De música Que você quer Que eu analise Coloca aqui nos comentários Que eu vou dar uma olhada E vou Procurar analisar Vamos pra letra Tem certeza que em algum momento Da sua vida Você se viu sentado na mesa Junto da família Pronto pro almoço Com pessoas que você Nem queria ver naquele momento Às vezes um tio Um primo Um irmão Ou até pai e mãe A gente se olha Se toca e se cala E se desentende No instante Tem que falar Um contraste Uma ligação biológica Mas nenhuma conexão real Você se sente obrigado a estar lá Afinal É família Você tem coisas importantes a dizer Mas sente que ninguém liga de verdade Sente medo Medo de ser repreendido Ser menosprezado Descredibilizado E eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza Deixamos de coisas Cuidemos da vida Se não chega a morte Ou coisa parecida E nos arrastamos Sem ter vista a vida Ou coisa parecida Ou coisa parecida Ou coisa parecida Aparecida Somos jovens Somos jovens pra tanta tristeza Ao corpo e a saúde O desleixo O deixar levar pela corrente Imóvel O mesmo que um corpo sem vida Ou coisa parecida Ou coisa parecida Ou coisa parecida Ou coisa parecida Aparecida Ou coisa parecida Então é isso Fui